...de BH sofrem com o trânsito caótico em rua que já não comporta mais o volume de carros que passam pelo local. Ou seja, quando eu falei algum tempo atrás, estou igual o profeta, né? Mas não, quando eu falei tempos atrás que nós precisamos iniciar o diálogo sobre o rodízio de carros no hipercentro da capital, eu fui bonzinho. Nós vamos ter que fazer esse rodízio já já, é na metropolitana como um todo. Acompanhe a reportagem de Risa Carso, vem comigo. Carros, ônibus e caminhões tentando passar ao mesmo tempo pela rua. Uma situação caótica no trânsito da rua Desembargador Braulio, no Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Moradores reclamam que o volume de carros aumentou nos últimos anos e que as ruas do bairro não acompanharam esse crescimento no tráfego. Já passou da hora deles colocarem várias ruas aqui como mão única, várias ruas aqui não suportam mais ter mão dupla. De acordo com alguns moradores e comerciantes aqui da rua Desembargador Braulio, um dos maiores problemas pode estar mesmo na educação dos motoristas que não respeitam a sinalização. A rua, além de estreita, ainda é mão dupla e nós encontramos aqui carros parados dos dois lados da via. Buracos e muito lixo também são fatores que ajudam a piorar a situação do local. Pedestres precisam desviar pela rua da tralha que está na calçada. A dirigir daqui é difícil demais, muito trânsito, congestionado, tudo. Tem criança na rua vindo da escola, entendeu? Pois é, Minas Gerais, a BH Trans esclarece que tem conhecimento dos problemas no trânsito do bairro Alto Vera Cruz. Ela conhece. A via já apresenta sinais de saturação viária sem existir alternativas de melhorias por parte da BH Trans pela falta de uma malha viária adequada. Deixa eu ler mais. Nas vias... Ô, Biltinho, mostra esse rosto lindo que eu estou aqui, gente. Nós somos poder público, é o que a BH Trans falou. Nós somos poder público, mas nós não temos poder de mudar. Esse grau de sinceridade de vocês me preocupa. Me preocupa. Porque na hora da eleição, não é isso que os caras falam pra gente. Os caras falam que vão resolver. Ah, que eu vou resolver. Aí, depois que é eleito, manda a nota assim pra nós. E você e eu ainda acreditamos no próximo que vai vir. Ah, mas eu não prometi nada. Prometeu sim. Prometeu sim. Prometeu, por exemplo, abrir a caixa preta da... Preta, tá faltando o R de novo, né? Abrir a caixa preta da BH Trans. Passagem tá aí pela hora da morte. Aí, quando dá uma reportagem... Não, não, não temos como resolver, não. E tchau, obrigado. Aqui, não, violão. Vem, Mi, chega pra cá.